Eu me enlouqueço quando ela me diga que diz que logo chega E eu me enlouqueço quando ela me diga que logo chega Eu demoro a entender Eu demoro e espero a noite inteira Posso dar uma chance, duas chances, mas três chances já é demais Eu posso te dar uma chance, duas chances, mas três é demais Não sei o que você me faz, não sei o que você me faz de tudo que você me faz Um dia, quem sabe, farei o mesmo que você faz comigo Não quero ser seu amor, nem seu amigo Nada, só um estranho pra você Não quero ser seu amor, seu amigo Quero ser simplesmente um estranho pra você Não quero lembrar da noite que você me aprontou Não quero lembrar quando o meu coração só tinha mostrado esse amor E agora desmoronou E esse amor Agora desmoronou Então, você nos marque seu amor Eu não quero lembraraber quando o meu coração justifica escutou Não vou te dar um abraço E esse amor Eu dollars Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Tchau, tchau.